A endocrinologia, em geral, trabalha com a parte hormonal, né? Então, a gente fala que, por exemplo, é diferente do cardiologista, que trabalha com a parte mais do coração, ou a gente vê nefrologista que trabalha com o rim, a endócrino trabalha com a parte hormonal, e os hormônios, eles atuam no corpo todo, né? Então, quem é endócrino trabalha com pessoas que têm diabetes, que têm obesidade, que têm alteração na tireoide, várias alterações em várias glândulas do corpo todo. E quanto à parte esportiva, o que a gente pode atuar na parte esportiva? Que eu vejo que a endócrino tem um espaço? É em pessoas que têm essas condições, essas comorbidades, essas doenças, e vão para a prática de exercício. E também muito, que eu uso muito, e eu comecei a me apaixonar pela medicina esportiva também, porque eu vejo que, assim, para a gente tratar, abordar quem tem uma obesidade, um sobrepeso, a gente precisa mudar o estilo de vida dessa pessoa. Então, foi nisso que eu fui me apaixonando, pela mudança de estilo de vida, e é algo que também casa muito com as comorbidades da endócrino. Então, por meio da atividade física, uma mudança alimentar, a gente consegue melhorar muito uma pessoa que tem diabetes, melhorar o controle glicêmico, atuar na perda de peso de quem tem obesidade. Então, é por meio disso. E também, hoje em dia, a endócrino esportiva tem atuado em outras áreas. A gente pode fazer um ajuste também, algumas orientações alimentares, em relação à suplementação também, abordar quem tem deficiências hormonais também. Então, é tratar dessas partes também. E aí E aí